E mostrando que tem esse interesse de valorizar muito o funcionário, não é que as materiores não valorizavam não, porque todos ajudavam a gente do que a gente precisasse. E também agradecer o pessoal que está de fogo, o funcionário tem que trabalhar à noite e estar aqui com a gente. E isso mostra que nossos colegas são todos comprometidos aqui com o clube, mostra o clube, mostra o trabalho do clube, é que eu trabalho aqui no Rio de Janeiro há 14 anos, você não vê o funcionário chegar no clube, isso é raro, não acontece, o que gosta, gosta de trabalhar, está sempre à disposição do clube do que precisar. Então, é só agradecimento mesmo de ter uma equipe maravilhosa, o Rafael foi promovido, o ponto é bom, nós temos o Ica, temos o Marco Alegre, que são bons funcionários, temos o Clóvis, que chegou agora também como subgerente, que está dando muito apoio para a gente nessa jornada nova, com essa piscina nova aí ajudando a gente muito. e todos também, não posso, eu não vou citar não, porque são bons, sim, e aqui temos o funcionário excepcional, todos, a gente pode contar com o erro o tempo todo. Então, é só isso mesmo, obrigado e agradeço a agradecer a todos. É um gerente de operação.